O recado, eu não tenho nada a ver com a sua vida não, tá? Você dá uma hora que você quiser. Mas a vida passa rápido. D-d-d-33-99-11-14-43. Olha lá, ó! Nosso Deus! Oi, Nico, boa tarde! Tudo bem? Ontem realizamos aqui, na CDL de Itaflotone, um café com os representantes da imprensa. Como não foi possível você vir, te encaminhamos o presente. Ó, desde já, fica o convite para o nosso evento 2024. Boas festas! CDL de Itaflotone. CDL de Itaflotone, eu tenho algo a dizer. Ô, Nike, meu telefone tá sem carga, coitado. Se não, eu tô com o nome da turma do CDL pra mandar um abraço lá. Daqui a pouco eu vou mandar. Obrigado, pessoal, pela lembrança aí, viu? Deve ser a Melka que vai me entregar aquele ali, ainda não? Deve ser a Melka foi lá, representou a gente lá. Ó, não pude estar no café, né? Porque o café foi ontem, bem no horário que a gente tá programando aqui, as questões do balanço geral. Mas, em 2024, vamos organizar direitinho, se Deus quiser, pra parte de saúde da vida e saúde, né? A gente vai participar aí, prestigiar. Obrigado, CDL e Itaflotone, pela parceria, viu? Um beijo no coração de vocês. Bons negócios a todos aí. Se você sabe o tanto que eu amo Itaflotone, né? Não é à toa que eu recebi lá o título de cidadão Teófilotonense, com muito orgulho, com muita honra. É, apresentado pelo meu amigo vereador Gabriel Gusmão e aprovado por unanimidade, Nike. Aqui você deixa, ó, fi. Obrigado, CDL. Beijo pra vocês aí, tá? Ah, ele aí, ó. Ele tá aparecendo direto aqui, né? É, boa tarde, Nico. Aqui é a Ângela do Bairro Vitória. Já quero antecipar meus parabéns para o meu esposo Gilmar. Domingo ele vai completar mais um ano de vida e quero desejá-lo tudo de bom. É, que ele continue sendo bom pai, esposo, amigo, companheiro. Nico, esse é um homem maravilhoso. Eu e os filhos, né, desejamos felicidade. Amamos você, vida. Ó, chama ele de vida. Obrigado por estar comigo. Ó, chama ele de vida. Ah, ele aí. Aí, o Balu. Ó, Balu, tira a foto aí, Balu. E posta, posta, Balu, a foto aí, ó. Com o bico aqui na tela, ó. Eu tô falando que você quer estar aparecendo aqui direto. É, daqui a pouco o Valby dá um picote nele lá. Boa tarde, Nico. Um abraço pra você, meu amigo. Aqui é o Pulica. Pulica joga muito. Pulica joga muito. Aquele meio campista, ó. A faz jogando cruzeirinho. E ele pá. Aí, Gabigol. Eu fiz o que o Wesley do Cruzeiro não sabe fazer. Jogar no espaço vazio. Ponto futuro. No futebol tem uma máxima. Quem desloca tem a preferência. É, ué. E ele, tum, tum, tum. Eu vi espaço vazio, corri. Ele, chum. Sai na cara do goleiro. Quem você acha que eu fiz, Nike? Quem perdeu o gol? Quem perdeu o gol? Vamos ver a narração dele aqui, ó. Que jogou você na cara do gol, lembra? Parabéns pelo seu... Ai, não falou que eu fiz o gol, não? Parabéns pelo seu programa Balanço Geral na TV Leste. Ô, Pulica. Conta pra... Manda mensagem aí, Pulica. Mostrando pra ele onde que eu encaixei a bola. Hã? Tá na gaveta. Próxima! Uai, ô... Diretor. Você não tá deixando eu ler minhas mensagens mais, não? Olha lá, rapaz. Ha, 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 ha.